E olha só, a CEDU que inicia hoje a abertura da imersão e da segunda fase da Olimpíada Piauiense de Língua Estrangeira Moderna. Esse evento pretende promover a prática da língua inglesa nas escolas estaduais. A Hidria Portela está ao vivo lá do evento e tem informações pra gente a respeito desse assunto, não é mesmo, Hidria? Que maravilha, quais os detalhes? Maravilha mesmo, viu, Três? Um bom dia especial pra você aí, pra quem está acompanhando o Piauí no ar. Nesse momento, nesta quarta-feira bonita danada, né? E a gente fala aqui direto de um hotel da cidade que fica na Avenida Marechal Castelo Branco. Onde está acontecendo, viu, Três? E essa imersão aí promovida pela Secretaria de Educação aqui do estado do Piauí. Inclusive já tem vários alunos, né? Nesse momento aqui, eu vou pedir até pro nosso repórter cinematográfico, Ayrton Carlos, né? Já dá um panorama aqui, né? Do que está acontecendo. Sendo, olha só, vários alunos aqui, né? E ao meu lado está a professora e também coordenadora, a Lara Ferreira, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto aqui pra gente, né, Lara? Primeiramente, falar da importância dessa imersão, desse dia diferente pra esses alunos da SEDUC. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, essa é uma iniciativa do secretário Washington Bandeira, da Secretaria de Educação, que foca na proficiência dos nossos estudantes. Ou seja, essa iniciativa, ela tem como foco principal abranger os caminhos dos nossos estudantes através de uma imersão cultural e linguística dentro desse universo de língua inglesa. Olha, o bacana também é que esses alunos, eles vão ter a prática da conversação da língua inglesa. Eu queria que você explicasse também isso pra gente hoje. Ah, nós preparamos algo muito especial pra eles. Eles vão estar imersos num ambiente em que eles vão se imaginar em uma viagem internacional. Por exemplo, nós vamos começar do aeroporto, nós temos um ambiente de aeroporto, nós simulamos essa situação, assim como nós temos um ambiente de hotel, nós temos outro ambiente de lojas e nós temos um ambiente de fast food. Ou seja, eles vão vivenciar situações reais com toda a nossa equipe de inglês SEDUC, pra que eles possam se sentir imersos dentro do ambiente de língua inglesa. E que, claro, como eles vão fazer viagens internacionais, que é o que a gente espera, eles estejam totalmente preparados pra essas situações. Bom, e aqui tem alunos de vários municípios do Piauí, né? Como é que foi feita essa seleção desses alunos, Lara? Pronto, nós fizemos primeiro uma prova com um nível bem elevado e nós selecionamos dos quase 95 mil estudantes que fizeram a prova, nós selecionamos os 120 melhores através de nota e aqui eles também estão competindo, tá? Eles vêm pra segunda etapa e nessa etapa eles vão ser avaliados na escrita também, na leitura, na audição e na fala. E os professores também estão inclusos nisso, viu? Os professores, temos 63 professores também de todo o estado, em que passaram por nota, nós fizemos uma avaliação com eles e outros 21 foram convidados por cada igreja, gerência regional de educação. Agora, algo também muito bacana nesse projeto, né, da Seduc, é que todo o material que esses alunos vão utilizar nessa imersão são cedidos pela Embaixada Americana. Como foi que vocês conseguiram isso, Lara? Nós temos uma parceria com a Embaixada Americana, com o Consulado Americano, e dessa forma nós tivemos professores do estado que foram selecionados para fazer uma formação nos Estados Unidos e eles trouxeram esse material para que a gente possa utilizar aqui e com ciência deles. Ontem mesmo a gente falou com o Consulado Americano, eles ficaram muito felizes que nós estamos usando todo o material aqui, sendo enviado por eles através dessa parceria. A gente quer agradecer então aqui as informações passadas pela professora Lara, muito obrigada, viu? E olha, essa imersão, ela segue até amanhã, viu? Então até amanhã, aqui nesse hotel de Teresina, vai ter essa programação aí, mais do que especial, para esses 120 alunos Seduc. E agora eu volto com você, Trace. Oi, Hidria, muito obrigada pelas informações. Eu imagino que vai ser fantástico. Eu lembro de quando eu era estudante, aluna, a gente gosta dessas aulas diferenciadas, dessa prática que faz a gente viver, né, o mundo de uma forma diferente, principalmente sendo estudante. Olha que maravilha. Obrigada, minha linda, eu te espero amanhã com muito mais aqui dentro do nosso Piauí no ar. Aí, gente, que bacana, né? Essas iniciativas fazem a diferença na educação do nosso estado, do nosso Piauí.